Olha, eu fiquei de continuar aqui a jogar com o Echo, até mesmo porque ficaram duas fases, dois desafios pra gente fazer com ele ainda, né? Eu acho válido mostrar pra vocês, no fim do episódio passado eu recomendo bastante que vocês assistam, porque no fim do episódio eu mostrei que o Dust tem pinturas diferentes em outros modos do jogo, e eu acho interessante mostrar aqui pra vocês que, ao menos no modo história, não tem como selecionar aquelas pinturas. E que é algo um tanto quanto meio que chato, né? Eu acho que poderia ter como... O jogo devia dar essa opção, né? Do jogador poder trocar a pintura dele aqui, né? A forma que o Dust tá. Infelizmente eu não consigo, né? Mas assim, de qualquer forma, vamos continuar aqui com o Echo. Repito, eu mostrei no fim do episódio passado alguns personagens extras que o jogo possui, também mostrei as pinturas do Dust. Então se vocês não assistiram ao episódio passado, que foi o primeiro episódio com o Echo, eu recomendo que vocês assistam. E bora começar, né? Vamos jogar aqui com o Echo. Eu fiquei de jogar, conforme eu disse pra vocês, as duas últimas missões, né? A terceira aqui, o nome é Quebra Gelos. Tá dizendo assim, ó. Pela primeira vez em um percurso... Rali asas pelo mundo, o Echo quebra o gelo, limpando pontos de inspeção congelados. Será que vai ser que nem a primeira missão que a gente jogou com o Echo, né? Que a gente quebrou gelo e que a gente teve que limpar caminho lá pro porta-aviões? E aí, Skipper. Já contamos sobre a vez em que Bravo e eu disputamos o Rali Asas ao redor do mundo? Sério? Como aconteceu isso? Bom, eles iam cancelar a corrida porque todos os pontos de inspeção estavam congelados devido a uma tempestade. Então, Echo e eu fomos chamados para descongelar os portões e salvar o Rali. Legal, a ideia é boa, né? Lembra um pouco a ideia da fase que a gente jogou anteriormente, né? Que foi a primeira fase, inclusive, né? Que a gente quebrou os gelos pro porta-aviões passar. Só que aqui no caso, no lugar do gelo ser no mar, né? A gente tá quebrando o gelo em meio aos portões, né? Que são aqueles checkpoints das corridas, né? São os locais em que os aviões têm que passar pra avançarem nas corridas e tal, né? E olha, acho que eu tô mandando bem. Acho que por enquanto tô mandando legal, ó. Tô conseguindo avançar... É bem, né? Quebrando os alvos. Fazendo as coisas estipuladas, né? Agora eu não sei o quanto tempo que eu tenho que fazer pra ganhar um extra aqui, né? Ó, ponto de inspeção. Conseguindo. Será que é onde o fim disso aqui, pessoal? Fico confuso, né? Tô quebrando o gelo como se não houvesse amanhã. Mas cadê o fim do negócio? Caramba! Tive que dar uma volta ali, basicamente, pra... Pra bater no alvo e bater... No portão também, né? Nesse portal aqui, congelado. Não é engraçado que o Echo, ele se acha, né? Ele fica alto se elogiando. É engraçado isso, né? Tem gente que é assim, né? A pessoa... Sei lá... É muito confiante, né? De si mesmo. Agora, eu não sei onde que é o fim disso aqui, sinceramente. Tô só esperando. Isso aqui é o fim, será? Então, graças a um voo brilhante de minha parte, o Rally foi realizado na hora. Taya, sabemos que você foi impressionante. Pena que não podemos recongelar os portões para eu ter uma chance de superar o seu tempo. É, que pena. Ou seja, a fase foi basicamente uma fase de corrida. Não era necessário quebrar os alvos, pelo jeito, era só chegar a tempo. Se eu tivesse chegado antes de 1,15, eu tinha ganhado a pontuação máxima. É que também eu nem tinha me ligado quando começou a fase, que era esse tempo aí, né? Senão eu teria focado mais em acertar os alvos em si, do que ficar quebrando... Quer dizer, passar pelos portais no lugar de passar pelos alvos, né? Eu fiquei muito focado em quebrar alguns alvos. E eu sinto que isso meio que me desacelerou, né? Poxa, agora que eu vi esse nível 10 que a gente está, já é Homem das Asas, tá vendo? Poxa, a gente já liberou bastante coisa. Quem sabe até mesmo tenham pinturas para os demais personagens, né? Porque parando para analisar, a gente liberou três pinturas do Dust, né? Representando três mudanças que ele passa ao longo do filme. Quem sabe com os demais aviões também tenham pinturas, né? Não sei. E é isso, estamos próximos aí de nos despedirmos de mais um personagem, que no caso agora é o Echo, né? A gente vai jogar aqui a última missão com ele, com o nome... O nome é Fleisenhauer contra o Vulcão. As habilidades de Echo são postas à prova quando uma missão gelada se torna drasticamente flamejante. O Fleisenhauer, se eu não estou enganado, pelo menos aqui, né? Era o porta-aviões, então é de se esperar que ele vá aparecer de novo, né? Ó, 3550 pontos. Ou seja, não é uma missão tão curta assim, né? Vai ser uma missão um tanto quanto complicada. Até então eu não estou vendo nada de vulcão, não, né? O tempo está bem aberto aí, ó. Está bem comum, na verdade. Eu fiquei sabendo de uma missão de reconhecimento de vocês que teve uns problemas. Pode me explicar? É, as ordens eram muito simples, senhor. Lançar alguns sensores num vulcão ativo. Parece bastante sincero. E aí, o que aconteceu? O vulcão entrou em atividade. Bravo para a Eko. Espero que esteja me ouvindo, Eko. Porque o Fleisenhauer precisa chegar perto desse vulcão para captar leituras do sensor. O problema é que tem muita lava bloqueando a passagem. É entendido. Mais um pouco e vamos eliminar essa obstrução. Vou limpar o caminho para o Fleisenhauer poder se aproximar. Parece um bom plano. Pegue o destruidor de rocha de lava rápido. Ah, e evite aquelas bolas de fogo flamejantes. Entenderam aí, gente? É bem tranquilo, né, pessoal? Tipo, é só pegar isso aqui. Estou com o detonador. Em teoria, ia até lá, né? É entendido. Hora de fazer essas rochas virarem pedrinhas. Aquele vulcão está cuspindo fogo e apontando para o Fleisenhauer. Ah, eu tenho que destruir isso aqui, né? Tá. Então vai ser mais fácil do que eu achei que seria. A ideia é basicamente a mesma dos icebergs, né? Só que agora são rochas de fogo. Ah, e é um laser também, né? Eu posso atirar assim direto, ó. Parece ser mais fácil do que o normal, né? Vocês já tinham reparado também que essas árvores aqui, algumas delas, são meio que em formato de empilhadeira? Engraçado isso, né? Claramente botaram isso aí para ser cômico, né? Para ser engraçado. Tá, ímã no vilarejo. Vamos lá. Eu tenho que evitar essas bolas de fogo, né? Ele tinha me passado essa orientação, então não tá fugido, né? Então eu ia aqui para o vilarejo mais rápido que eu posso. Peguei. Você vai fazer uma viagenzinha comigo. Quem vai fazer uma viagenzinha? Você tem que recolher e lançar os sensores. Use o íon para pegá-los. Sensores? Com a minha personalidade magnética, esses sensores virão direto para mim. Olha essa fala do Echo, pessoal. Tô falando ali, é um personagem meio brincalhão, né? Responda, bravo. Eu tenho um sensor. Entendido, Echo. A telemetria indica que o sinal está muito fraco. Lance no alvo. Entendido. Correção de percurso. Iniciar lançamento. Pronto. Bom show, Echo. Agora corra e lance os próximos sensores. Aquele vulcão está rotando mais do que fluido de pãe ruim. Assim, é engraçado porque o estereótipo de militar pode ser muitas das vezes um estereótipo de pessoa séria, né? Mas não é o caso do Echo, né? Definitivamente não é o caso do Echo. O Echo é um personagem brincalhão. Vamos lá. Isso aqui me lembra uma missão também que a gente jogou antes, né? Se eu não estou enganado, foi aquela lá de aviação do Skipper, né? Que eu... Eu tinha que pegar os novatos e arremessar os novatos para voarem. Basicamente é a mesma coisa, né? Bem parecido mesmo. A diferença é que agora a gente está lançando sensores, que inclusive são itens bem esquisitos, né? Agora, corra e lance... Aparecem pilhas e tal, né? O que o Vultão está rotando mais do que fluido de pãe ruim. Chocolate, lance e sensores. É isso. Já estamos acabando aí, ó. São quatro, só é bem rápido, né? Mas assim, percebam, pessoal. Deem sempre uma analisada nas legendas, nas falas do Echo, né? Como ele sempre tenta, assim, colocar piadas em meio às falas dele, né? Agora é só seguir o controle e levar bem firme. Obrigado, amigo. Esse vulcão assou o meu leme. Vejo você no deck. Aterrissar em Flyzenhauer. Então é só aterrissar, né? Será que é isso? Acabou o minigame? Se for isso, acabamos bem rápido, né? Eu achei que ia ser algo mais demorado. Poxa, eu estou ansioso para o próximo vídeo, sabe? Eu acho que a minha maior curiosidade é jogar com o Hipslinger. Ver como é que vai ser, né? Pode-se dizer que não há nada simples em missões de reconhecimento simples? Essa é a verdade. Mas claro que dá uma boa história. E uma grande festa depois. Estávamos pegando fogo. Ainda bem que tem pomada para isso. É isso, pessoal. Passamos, então. Conseguimos ali uma conquista. Eu liberei o voo livre na Alemanha. Estou liberando várias coisas ali, né? Aqui, acredito que são as corridas. Que são as coisas que são selecionáveis lá no menu, né? As coisas sem ser o modo história principal e tal. Cheguei no 11, hein? Eu achei que não ia chegar, mas chegamos. Mestre das Asas. Aí já virei mestre. Vocês lembram aí? Não sei se vocês lembram, né? Mas lá no início da série, eu era novato. Eram vários nomes, né? Mostrando que eu era ainda amador. E agora o jogo já está me chamando de mestre, né? Porque eu já estou quase finalizando o jogo. A verdade é essa, né? Os próximos vídeos aí provavelmente são os vídeos finais. E é que nem eu disse para vocês, né? Vai ser com Hipslinger, provavelmente. E devem ser um dos melhores vídeos da série, porque... É um personagem diferente de tudo que a gente já jogou até agora, né? Essas histórias são incríveis, Skipper. Eu entendo o que você quer dizer. Mesmo os desafios mais simples podem ajudar as pessoas de jeitos incríveis. É como o senhor disse. Um avião só pode voar alto com espírito de equipe. Você falou certo, filho. Mas senhor, como obteve informações precisas sobre todas essas missões? É, você nem estava lá para ajudar alguns deles. É, eu tenho mais umas histórias para contar para vocês. Talvez isso esclareça as coisas. Poxa, essa... Essa castine aí me pegou de surpresa. Eu não sabia, né? Mas legal, eles fizeram uma castine de encerramento. Com justamente aquilo que eu tinha dito para vocês, né? Tudo que a gente jogou até agora, todas as missões, sem exceção... São meio que recordações, são relatos. São histórias em que o Skipper estava narrando... Para aqueles que estavam ali ouvindo. Ou seja, tudo que a gente jogou até então, realmente são recordações. São lembranças. São fotos. Isso aqui equivalem a fotos. Isso aqui que a gente está vendo, tá vendo? Então, quando a gente clica em cada uma dessas fotos, a gente joga a missão correspondente. Agora, eu liberei sim o Hipslinger. Então, sem dúvidas, né? Os próximos vídeos aí serão com o Hipslinger. Vai ser bem interessante jogar com eles. E assim, achei bem legal, né? O fato de ter tido uma castine, realmente, né? Meio que encerrando a história do Skipper, né? E o Skipper disse que, por fim, ele tinha mais algumas histórias a contar. Que explicaria o motivo dele ter... Tanto conhecimento, né? A respeito de tudo que a gente jogou até então. Porque... É até esquisito, né? O Skipper ter histórias dele mesmo é uma coisa normal, né? Mas ele, ali, no caso, ele contou histórias do Dust, contou histórias do El Chupacabra, contou histórias da Ishani, contou histórias do Bulldog, contou histórias do Echo. E, pelo jeito, agora ele vai contar histórias do Hipslinger, né? E, pelo jeito, agora ele vai contar histórias do Hipslinger, né?